Eu quero continuar governando, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer um governo melhor do que esse. Minas escolheu lá atrás parar com aquela história da Minas da fantasia, a fantasia do Anastasia, a fantasia do Aécio, aquela Minas que não existe só na propaganda. Agora não, é a Minas Real, que tem muitos problemas, é verdade, mas que tem, acima de tudo, o compromisso de melhorar a vida das pessoas. Por tudo isso é que eu quero disputar essa eleição e continuar governando. Inscreva-se